E agora estamos aqui instalando a bomba para jogar, quando falta água, jogar a água lá para cima nela. Que tal o Carlos Eduardo do Xará? Aí precisar do contato dele estar aí, rapaz gente boa para caramba, trabalhador. Estou instalando a boia elétrica, né? É, agora a boia elétrica para estar desligando automaticamente, né? Para estar desligando a bomba aí. Legal. Valeu? Depois se estiver tudo pronto a gente mostra de novo. Agora vamos ver a bomba funcionando ali, ó. Vai subir, a hora que a boia subir, olha lá. Ligou. Depois que der o nível, né? Ah, ela desliga sozinha. Olha que da hora. Isso aí Carlos. Quem gostou da ideia, ó. Só entrar em contato aí com o nosso amigo aí. Não falta água em casa, né? Porque falta pressão durante a noite e a caixa aqui em cima para de encher. E aí fica sem água. Só que agora como tem a reserva de 500 litros lá embaixo, vai sempre ter. Vai dar tempo de depois a pressão voltar no dia seguinte, né? Hoje eu quero estar utilizando aí com a reserva de 500 litros lá embaixo e aí com o Ren лиilli. Sem papelover de 50 litros lá embaixo » Que foi achatá e aí com a reserva de 50 litros lá embaixo. E aí com tudo bumpa! Nunca se ele chega bem! Para o mesmo sucesso! Foi a pena! Uma coisailarальнаяse Word stop. É uma phrase maisérimia! Que tem esse vídeo meu ajoutinho pra você TryFile! Do que você vive? Ou você espera sempre... Por favor,�? É uma coisa ver cada vez que te ouvir, Obrigado.